Ai, quem que vai ser o Rochelle? Quem foi o Rochelle de lado? Como é que eu escolho o personagem? Escolher o personagem! Escolhe o criado! Só pra mulher pra mim, porra! Cara, a gente tem 18 anos e a gente fica preocupado com o fone do nego! Não, porra! O meu jogo ainda tá com mod que os pôster dos mapas são as garotinhas do Keion, aquele anime de... É um anime de garotinha cantando rock. Eu acho rock, não sei nunca vi. Por que o Henrique riu? Porque eu acho engraçado. Sabe o que é Keion, porra? Não. Vocês já iniciaram o jogo? É, você não tá no jogo? Tô, mas pera aí, eu tô configurando a live, vou abrir a live agora. Foda-se! Meus Madpacks são, é, aqueles body pillows de garotas de anime. Galera, pergunta importante, quero saber. Quantas punhetas... Ô, Júlio, bota a música aí, pelo amor de Deus. Só afim não, arrombado. Tá com medo? Porque você joga no jogo de terror sem som. É isso, gente. É legal. Jogu de katana foda, ninja. Ai, não! Ele vomitou o gordo! Ai, cudeu, tu vai morrer! Me ajuda, Diogo! Me ajuda, Diogo! Tô matando eles aqui, uma porra, é muito estus viado. Ainda bem que a gente tá me focando. Ai, caralho! O Júlio falou alguma coisa, esse imbecil! Caraca, moleque! Cala, cala! O Júlio tá indo cagando! Nossa senhora! Charger! Charger! Peraí, vômito! Vômito de boomer! Vômito de boomer! Socorro! Tô deitado! O Júlio me deitou! Ai, o gordo! O gordo não tô em mente! Tô morto! Tô morrendo, galera! Tô morrendo! Tô precisando! Eu vou morrer! Me salva, por favor! Vou me reviver agora! Meu Deus, não me atira! Caraca! Tinha uma granada aqui! E ninguém usou! É sério isso! Eita pioca, porra! Tu jogou o vômito de boomer! Ai, eu? Sabe o que vômito de boomer aí? Caralho! 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 Morre, porra! Caraca! Não para! Tô pegando fogo! É motosserra, mano! Você não sabe a beleza! É ser elétrico, filho de uma puta! Foi mal! Foi mal! Foi mal! Foi mal, Elvo! Sai aqui na tua perna! É motosserra! Foi mal, foi mal! Ali! 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 Pera! Eu vou chegar lá com a motosserra! Para de tirar! Boa! Ai, cocô! Eu vou morrer pro cocô! Eu deitei pro cocô! Vem, porra! Tem que entrar no elevador aqui, ô caralho! Ali na briga! Meu Deus! Cozerrei todo! A live está destruindo o Julio! Cara, o Julio, você é muito burro! Você drogou tipo de fibrilador pela... Minha rola! Fala aí! Vai vir a galera aí! Caralho! Que que é isso? Não adira! Não adira! Deixa eles explodir! Ai, meu Deus do céu! Cara, tá bom, mano! Quase que eu morro junto! Que que é isso? Ihihihi! Meu Deus do céu! Cara, minha visão tá muito feia! É, não! Mas é normal mesmo! É uma merda! É feio! Porque tu é feio! Ele tá pegando fogo! Me ajuda! Me ajuda! Tem dois! Ai, caralho! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Calma, filho de uma puta! Tem medkit ali! Tá um gorro pegando fogo! Você é um morrozinho, cara! Nada! E doze de cria! Cara, eu nunca joguei esse jogo! Puta merda! Vambora, gente! Vambora! Porra, onde vai, caralho? É aqui! Onde o teu tá indo! Ah! Ah! Que me empurrou pro fogo, teu filho da puta! Ah! Ah! Ai, merda! Por que tu tomou um boomer? Eu vou morrer! Eu vou morrer! Certeza que eu vou morrer! Eu tô ferido! Eu não tô vendo nada! Vamos dar convéia pro Julio, rapaziada! Não! Deixa ele morrer! Ah! Eu tinha lanterna esse tempo todo! E matou mais com uma arma corpo a corpo! Olha que foda! Dedinho, você tá gravando? Tô, cara! Ah, você é pelado? Caralho! 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 O Lingão! O Lingão me pegou! O Lingão, cadê você? É, caralho! Alex, socorro! Tá me batendo! Cadê ele? Cadê isso? Mas é muito feio, seu! Porra, brigar pelo tiro na boca! Eu matei o zumbi Obrigado Caraca Galera, tá aquela bruxa lá Tem a bruxa? Cadê ela? Ali ó Cês tão ouvindo? Meu Deus do céu, que explosão foi essa? Fui eu Pera, calma, no 13 desmata essa porra Cadê, cadê, cadê ela? Pera, deixa ela aí, ela tem que estourar na bomba Meu Deus do céu Matei ela? Matou, cadou, porra, pegou uma bomba Na filha da puta Não matasse Nossa, de emotivo Henrique tá cagado de bom Porra, quem jogou essa merda no chão? Ah, o Henrique é um boiola mano Puta que pariu Então Fil da puta, quem jogou molotov Caralho Eita porra, só cuida da piranha Ah, espita Olha que botijão aqui ó Ai caralho, ai caralho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah, morre, fodeu Caralho, quem jogou essa molota Quem explodiu o bagulho aqui Então foi você Eu não deixo de nada Caralho, velho Caralho 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 Salvei Tem um analgésico aqui pro Théo e pro Júlio Théo, toma Oi Henrique, você acha brabo, né? Seu filha da puta Ai não Não, não, o Joker Era o Joker Coringa Galera, galera Caralho 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 Sai da puta Ai meu Deus do céu Sai, 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 sai Sai, sai, sai Ele não morreu Caralho 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 rapaziada, quem é que vai se sacrificar e quem vai ficar aqui dando porra? não tem isso não cara, a gente consegue fazer sem morrer vem porra, placa de bichinho vai lá, vai lá que eu vou te descobrir aqui vai lá que eu vou te dar tiro, seu merda, vem logo vambora, vambora Theo vem seu filho da puta eu quero jogar essa bomba exatamente cadê essa porra, cadê essa porra, cadê essa porra de cindrada vem me salvar filho da puta vai no Theo, Theo, Theo aproveita, aproveita que eu joguei a granada, vem 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 Diogo, vem Diogo vai 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 sai caraca cara, eu não pa caraca mané, todo mundo quer meu corpo nu cara ai não, ela cuspiu aqui caraca cara, que demônio ai na moral, eu odeio o Henrique ai Júlio, pelo menos você contribui pro time coitado, ela ta muito puto se estivesse morto ai ful da puta, ful da puta e a coluna caralho e a coluna caralho não faz isso não puta que pariu cara, olha isso não perai perai, perai, eu te salvo, eu te salvo eu vou cair também não vou morrer, vou morrer, vou morrer eu não consigo recarregar, não que caraca, eu odeio vocês quem é que explodiu aquela bazuca do lado do carro caralho, não consigo ajudar ninguém a levantar não adianta vou morrer galera, adeus caraca cara, veio muito bicho o jogo é melhor você seguir sozinho cara NUNCA let's go vem cá filho da puta, levanta charger o meu charger, o charger grita de um sino pra mim o Nilf e ele olha, conheceram vem, tamo nascer ferros, a gente é imbecil de não ter entrado já eu sou o defensor da equipe, eu sou o mais cria eu já dançou ai eu sou o menos cria do... do tanque mas eu sou o mais cria porra que ele descolou nas minhas costas caralho hehehehehe Tchau Tchau